Salve, salve, família! Para quem não me conhece, eu sou a Elice Fio, eu estou aqui me apresentando para vocês. Sou daqui do Eus e União Total, Break Rap, União Total, beleza? Agora eu estou na produtora aqui, produtora União Total Records, junto com a FDB, no Beat. E mais um amigo, troca uma ideia comigo sempre, bota as músicas na rádio, DJ Luciano, da rádio Mais FM. É nóis, sempre assim. Ô, pessoal, tem a parceria também com a TJ Produtoras, tem a parceria também com o TT2, Tubarão, ei? Tubarão lá, os meus amigos que estão sempre estrando na onda, que é o DJ Enzo, tá bem, beleza? DJ Raga, tá preparado? DJ Réa também, manda a voz com o Réa também. Ô, Réa, Réa Produções, ó, aqui o Réa tá junto com o nóis. Aí, moleque bravo, é nóis, beleza? Então, é o seguinte, DJ Raga, Luciano, preparado? É, o Moreno está lá junto com a gente, é! Vamos que vamos, então? Dá-lhe DJ! E aí, DJ? E aí, DJ? Já bateu? E aí, DJ? Música 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 também, presente. Os melhores DJ lá de Ponta Grossa, lá da quebrada lá, tá aí, não é não? Valeu? Mandar isso aqui pra vocês, a todos no destino Arrasa Sapatinho, bora! E mais uma, meu! X людям C, senhor! Arrasa Sapatinho, Arrasa Sapatinho, A roda toda é dançada aqui, Arrasa Sapatinho, Arrasa Sapatinho, Arrasa sapatinho, A guitarrinha vai comendo, basedén, annihilado, A galera vai dançando, A gente é que querendo mais, No paletão com a europa Nada se revela, tá no piquetado, Na hora de se pensar no que mais. Arrasa Sapatinho, A raça amatil, a onda bona dançar de arradinho A raça amatil, a raça amatil A onda bona dançar de arradinho A guitarrinha vai no meio, o sol tá escorrendo A galera vai dançando, se vai te querendo mais No paletão, a mulher tá se rebota No pique, tá na hora e se fizeram bom demais Arrasta o patrinho, arrasta o patrinho A onda, a bola é dançar agarradinho Arrasta o patrinho, arrasta o patrinho A nova onda é tudo, não muda, tudo é bem Arrasta o patrinho, arrasta o patrinho A onda, a bola é dançar agarradinho Arrasta o patrinho, arrasta o patrinho A nova onda é tudo, não muda, tudo é bem É isso aí, arrasta o patrinho Vamos arrastar os móveis aí e sair dançando Fiquei de raga Fiquei denunciando a produção Fiquei aqui a parada Vamos dar um descansinho, né Segurei que a gente volta já Valeu? Fiquei com o patrinho Fiquei com o patrinho Fiquei com o patrinho